Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um joguinho muito da hora e muito simples chamado Flat Heroes. Vocês estão vendo aí, essa aqui é a demo que está disponível aí na Playstation Network, recomendo vocês baixarem, tem tipo 190 Mega, é um jogo minúsculo, bem minúsculo mesmo essa demo, mas cara, é um jogo que eu olhei e falei, nossa que coisa estranha, será que é divertido? Aí eu baixei e joguei um pouco e falei, puta, que da hora mano, que da hora, é aquele tipo de joguinho perfeito para você passar o tempo aí, você está estressado, jogou sei lá, PS, FIFA, que deixa a sua cabeça lá pegando fogo, você vem aqui para desestressar e para se divertir, é maravilhoso e é muito legal, tá? Então a gente tem aqui, alguns modos, a gente tem o modo campanha, que eu acho que não está disponível na demo, eu não chequei, não, está disponível na demo? Ah, mas só o mundo 1, beleza, tranquilo, tem o modo sobrevivência, que é você sem parar até você morrer, tá? E está só liberado também, aqui é a versão demo, então não está tudo liberado e tem também o modo versus aqui, que é para jogar de dois, eu não tenho outra pessoa aqui, eu sou uma pessoa solitária, então eu não vou mostrar o modo versus, mas está vendo aqui, tem para todos os gostos, né? Campanha, sobrevivência e versus, então tem tudo para você fazer, vamos fazer aqui a campanha, que ele vai dar um tutorialzinho para a gente, então eu vou começar aqui no mundo 1, e é isso aí, vamos lá, ele funciona naquele esquema de jogo de mobile, tá ligado? Tem as fazezinhas e você vai passando, como se fosse os Marios antigos também, né? Tem uma fazezinha e cada fase você tem que passar para abrir a outra, né? Então vamos lá, pode ver, ultra simples, como eu falei, parece um jogo mobile e o que você tem que fazer é simples, é sobreviver, tá vendo? Você é aquele quadradinho ali e está vendo que está dando tiros em mim e eu não posso tomar esses tiros, só que para fazer isso eu preciso me movimentar, passei dessa fase, está vendo? Ultra, mega, ultra, mega, ultra, mega simples, é todos esses ultra, mega de simplicidade e é isso aí, cara, você tem que sobreviver, é isso, não tem mais nenhum segredo, tá? Agora está ultra, mega fácil também, né? Além de ser ultra, mega simples, está ultra, mega fácil, mas conforme vai passando, como você já está acostumado nesse tipo de jogo, vai ficando mais complicado e vai te dando algumas outras variações Então é um jogo que ele requer, ó, agora já vai ficar mais complicado, está vendo? Ó lá, ó lá, ó lá, já tem que se mexer mais rápido, ó lá, ai, 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 tá vendo? Ó, 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 é, rapaz, é, rapaz, já vai começando a complicar E, cara, eu não sei vocês, mas eu me divirto muito com esse tipo de joguinho bobo É totalmente bobo? É É totalmente trouxa? Não, trouxa não é Trouxa é exagerado Mas é bobinho, é bobinho, mas é divertido pra caramba E você vai passando o tempo, o tempo vai passando rápido Porque tem um milhão de fases E você vai se divertindo E você vai, né, tendo aqueles skills diferentes Que você vai ter que ir habilitando Pra você poder conseguir passar de cada fase, cara Então, olha, é diversão garantida E a trilha sonora, como vocês estão ouvindo aí também Bem da hora, né, meio que um jazz Tecno, jazz aí, sei lá como é que chama Esse tipo de... É... Ih, rapaz, olha, eu não posso encostar na parede agora Olha lá, olha lá Tá vendo como vai ficando mais difícil? Olha lá, eu encosto na parede e eu morro Só que, ó, é igual tipo Super Meat Boy Quem já jogou Super Meat Boy, tá ligado? Morreu Você já volta rápido Então, o jogo te incentiva a não parar de jogar Morreu? Beleza, vamos lá, de novo Tenta de novo, tenta de novo Você vai fazendo isso, cara E é isso As falas vão ficando, de novo, cada vez mais complexas E você tem que passar por elas E agora, ó Agora veio inimigo novo já, ó Os espermatozoides Não, eu não quero ter filho Não! Ah, ufa, consegui Tem um botão que... Ó, agora tem um botão Eu não sabia desse botão, ó Quadrado faz alguma coisa Faz eu morrer Pelo visto Ah... Então você tem que ir indo E você tá vendo Vai abrindo novos inimigos Novas fases Novos estilos de jogo E você vai passando E é isso É o que eu falei É simples É bobinho Mas é muito divertido É... 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 É um jogo perfeito Hoje em dia Que tá na moda aí Ouvir podcast Ou... Você sei lá Você quer ouvir música Aí quer... Ah, pô Tô afim de ouvir música Mas, pô Ficar só sentado Ouvindo música Eu sinto que eu tô perdendo Um pouco do tempo da minha vida, né Eu podia tá fazendo duas coisas Ao mesmo tempo Hoje em dia a gente tá muito nessa, né Você pode Você pode jogar isso aqui Quando você fica ouvindo música Aí você pode ouvir a própria música do jogo Que é legal Ou ouvir a música que você gosta Você pode ouvir um podcast Quando você tá jogando Porque é um jogo que não, né Ele não... É... Utiliza muito do seu... Como eu posso dizer Do seu intelecto, né Você não precisa pensar em um puzzle Pra resolver É mais um negócio de... É... Como é que é o nome da palavra? De reflexo Que você acaba tendo Que... É... Que ter, né Então é um negócio que o seu cérebro faz mais no automático mesmo Então você não tem muito esse problema Você pode fazer várias funções ao mesmo tempo Igual eu tô fazendo aqui, né Tô jogando E falando com vocês É... Você vê que eu não tô tendo muito problema É... Geralmente jogos mais complexos eu teria problema Ou eu estaria jogando muito mal Ou eu estaria falando muita merda E olha Olha aí Olha aí Aí eu tomei no rabo Ah... Então é isso, cara É... É diversão É videogame no... No seu... É... Sistema mais simples E mais... É... Essencial, eu diria Os videogames começaram assim, né Eu trouxe aí Outro dia aí pra vocês O Mario lá, né Que é... Que eu falei pra vocês É... Eu fiz cagada agora Pra tudo ficar parado O Mario que é um jogo simples e divertido também Que você pode fazer esse tipo de coisa E esse jogo aqui é muito, muito, muito mesmo Nesse estilo, né, cara É uma simplicidade Bem videogame mesmo Que você aí... É... Utiliza outras... Outras partes do seu cérebro Pra você conquistar essas... Essas novas capacidades, eu diria assim Que você precisa ter pra atingir, né Que são a... A sua... No caso, o seu reflexo, né, cara Você vai aguçando o seu reflexo E transformando ele E uma coisa... Não, não me mata Não me mata Puta, que pariu Ai, ai Vambora Aí... Tá vendo, ó Aí já tá começando a ficar mais complicado Ah, eu entendi Agora que faz o quadrado O quadrado ele destrói Ele meio que me dá uma vida extra Diria assim, né Agora a gente pula pra lá Vem Vem, esperma O bagulho é... É ficar aqui no meio, ó Aí, ó Ó, tem só um esperminha ali Vem, esperminha Nada Eu não quero ter filho, não Ainda não Muito cedo E daí, cara É isso Não tem muito mais o que eu falar É... Vou mostrar pra vocês também aqui Vou mostrar o outro modo Vou mostrar o modo sobrevivência pra vocês Nossa senhora Pera aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caceta, não para Vamos, vamos Eu peguei a manha aqui, ó Olha lá Olha lá Eu passei, eu passei Vamos lá Vamos pro menu Eu vou mostrar pra vocês aqui agora O modo sobrevivência A gente chegou quase até o final, ó Ah, vamos terminar aqui então Mundo 1, vai Vamos lá É... Pode ver que dá pra jogar em 4 pessoas, né Até no modo campanha mesmo Dá pra você jogar em co-op, né Então como você pode ver Esqueci de falar isso Mas todos os modos dá pra você jogar em até 4 Até o versus também Você pode jogar em até 4 pessoas, né Então é um jogo que dá pra você também Aí eu fiquei mongolando aqui Dá pra você jogar em festa, tal, né Vocês estão bêbados lá Que é um jogo que seja simples Não precisa... Como eu falei Não exija muito pensamento crítico É... Você pode ter essa experiência aqui Lá na sua... Na sua festa aí Pra você se divertir com a galera, né, cara Então... Pô, eu... Eu recomendo muito Eu adoro esse estilo de joguinho aqui Então sempre que eu acho uma experiência nova Eu tento trazer aqui pro canal Pra mostrar pra vocês E esse jogo aqui, cara Tá baratinho E acho que a versão completa dele Sei lá, tá... Tá 20 reais Acho nem isso Então ele é bem de boa E ele tem todas essas funcionalidades, né Ó, agora, ó Luta contra o chefe, hein Ó, eu não cheguei nessa parte Vamos lutar contra o chefe Vamos ver Eu não sabia que tinha chefão Da hora, ó Uma coisa que eu tô aprendendo com vocês aqui Vamos ver o chefão Ó lá É uma rosquinha Com... É um umbigo Parece um... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, eu tenho que dar dano nele, será? Ou... Ah, não Não, eu tenho que desviar Ele se mata sozinho Tá bom Ah, legal Obrigado, jogo Vamos lá Vamos tentar ganhar do chefe Meu Deus Vamos lá O bagulho é não deixar uma linha reta Entre eu e ele, né Ai Vamos Aê, toma dano Toma dano Rosquinha tosa Eita, eita Ele tava mais frenético Não Puto Que puto Não acredito Não acredito Ó, ó, ó Falando que o jogo fica mais desafiador, mano Rapaz É muito da hora Esses joguinhos que... Droga Pô, deixa eu me mexer, mano Que utilizam física como... Né Um dos seus principais atributos, assim, né Os principais atributos de gameplay Ai, meu Deus Vamos lá O bagulho ia ficar aqui Imagina, esse é só o mundo 1 Se eu não me engano tem uns 15 mundos Eu não lembro agora a quantidade certa Mas eu vou ver ali depois De novo, isso aqui é a demo, né, cara Olha só A quantidade de diversão que tá me proporcionando aqui Ai, meu Deus Não, 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 não Não Por quê, bicho? Deixa eu ser feliz, Rosquinha Agora, agora eu me matei também Olha, ó Vamos lá Agora eu tô, eu tô aqui Missão passar desse chefe Vambora Vamos, vamos Vamos, vamos Provisão 3 porradas que ele toma Vamos só Agora, agora ele vai ficar frenético Ah, mano Ah, mano Me respeita, bicho Vambora Ah, eu tenho um dash Ah Bora, vai isso Agora já era Agora já era que ele tá longe de mim O quê? Ah, bicho Ah, bichão Ele pegou no meu rabinho, mano Não pode Aí não pode Aí é assédio Não, meu querido No meu rabinho, não Pelo amor de Deus, bicho Ó É nóis Isso Aleluia Eu consegui Isso, abrimos uma nova paleta de cores Ah, legal Vai mudando as cores aí do Do mundo 1 Olha aí, ó Que isso, hein Que isso, hein Ó, da hora pra caramba, cara Da hora pra caramba Vamos voltar pro menu Que agora Provavelmente O mundo 2 O mundo 2 tá Ah, não Tá, mundo 1 Desculpa É O mundo 2 tá aberto Olha só Será que se eu for Olha quantos mundos Tem 10 mundos aqui Mas dá pra gente Dá pra gente jogar os 10 mundos aqui Nessa Nessa No demo Pelo visto dá Então, pô Da hora E tem o modo sobrevivência De novo que eu falei Que esse aqui provavelmente só tem É Esse modo mix aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Pra gente encerrar o vídeo É, a gente encerra falando aqui E já mostrei pra vocês, né, galera Ó Nova paleta de cores Eu não sei como é que faz pra mudar É Isso Isso eu não sei Mas antes eu era verde Agora eu sou roxo E o modo sobrevivência É É isso aí, ó É tudo aquilo que a gente passou nas fases Só que Não para É até você morrer Tá vendo que tem um tempinho Contando lá do lado direito Superior É até você morrer Quando você morrer Acaba E você vai jogando Infinito É infinito O jogo vai trazendo Ó, ó, ó Umas paradas que eu nem Você viu, eu nem vi isso aí, né Essas linhas aí Rápidas que dão tiro Isso nem tinha lá No primeiro mundo Que a gente gerou o primeiro mundo E agora tem aqui já Os espermatozoides lá Vem atrás de mim Vem, seus espermatozoides Ai, meu Deus E eu durei 33 segundos Mas é isso aí, galera Esse era o jogo que eu tinha para trazer para vocês aqui É o Flat Heroes Eu achei muito da hora Como eu falei, parece um joguinho de celular Parece Provavelmente é Provavelmente tem no celular aí Se você achar Mas Ele vale a pena aqui no Playstation 4 É muito divertido Como eu falei Para você liberar sua mente Para você se divertir Se soltar Largar do estresse da vida aí Que tem no seu PES No seu FIFA Ou no seu trabalho Vale muito a pena Ouvir essa música aí Que está tocando Que é da hora pra caramba Enquanto você está lá Te deixa mais animado Para você jogar E é isso aí Baixe Flat Heroes aí Baixe a demo Como eu falei A demo tem coisa para caramba Para você testar E para você ver se você gosta Ou não Desse jogo E desse estilo Aqui que eu trouxe para vocês Beleza? Mas então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar por favor Aquele monte de joinha Para me ajudar na divulgação Não esqueça também De deixar aí nos comentários Jogos que vocês querem ver aqui No nosso gameplay Aqui da Joinville Games E também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais Para não perder nenhum conteúdo Que a gente posta aqui no canal E nem lá nelas Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também